As polícias militar e civil do Rio de Janeiro seguem no patrulhamento das comunidades do Jacarezinho e da Muzema dentro do projeto Cidade Integrada. O plano do governo do estado é uma reformulação das UPPs, as unidades de polícia pacificadora, para combater o crime organizado formado pelo tráfico de drogas e pelas milícias. No segundo dia de ações do projeto Cidade Integrada, a quantidade de policiais empregada diminuiu drasticamente na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Se no primeiro dia, 1.200 agentes faziam patrulhamento e varredura no terreno para cumprir 42 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão de adolescentes, hoje, apenas 250 policiais militares faziam rondas em ruas e vielas da comunidade. Já o efetivo que ocupou as ruas da comunidade da Muzema, na zona oeste da capital, foi mantido. Ontem, 32 pessoas foram presas. Representantes dos moradores do Jacarezinho ficaram insatisfeitos por não participarem de nenhum processo de implementação do projeto. O governador do Rio, Cláudio Castro, só irá falar sobre o Cidade Integrada no próximo sábado. Ontem, ele estava em Brasília e declarou pelas redes sociais que as operações eram apenas o começo dessa mudança, que vai muito além da segurança. De Niterói, Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes para o Jornal da Tarde.